O meu nome é Nuno e o meu nome artístico é Eddie Caver. Sou artista urbano, sou natural de Lisboa, mas estou a viver no Porto atualmente há cerca de 4 anos. A peça que eu trago aqui ao NoWaltz representa um bocado a fusão entre a arte e o desporto, face ao sítio onde eu estou a pintar, aqui no Complexo Desportivo do Jamor. E pretendo que no fim resulte uma imagem que possa inspirar todas as pessoas que passam por aqui para fazer esforço. A questão do NoWaltz, como o próprio nome indica, sugere que a arte, que a street art, neste caso, não tem que estar só presa às paredes. E acho que é uma iniciativa bastante interessante e de valor, uma vez que nos permite ter total liberdade para criarmos a nossa arte e trazer o nosso estilo às pessoas daqui da OEIRES. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.